Olá galera, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa nona aula de português para o sexto ano. E hoje nós vamos estudar a classificação e flexão das palavras e a flexão com advérbios e numerais, tá? Classificação e flexão das palavras. As palavras na nossa língua estão divididas, ou seja, classificadas em dez classes gramaticais. O substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. O que são todas essas coisas nós vimos e revimos, na verdade, durante toda essa unidade. Então agora é como uma revisão. A maioria dessas palavras, elas se flexionam, ou seja, é mudada a terminação para indicar o número, ou seja, se é singular ou plural, o gênero, se é masculino ou feminino, ou o grau, se é diminutivo ou aumentativo, ou até mesmo grau normal. Algumas dessas palavras, elas são variáveis. Por exemplo, variáveis são os artigos, os numerais, os adjetivos, os substantivos, os pronomes e os verbos. E outras palavras são invariáveis, ou seja, elas não mudam. Essas palavras são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Agora, vamos tentar testar os seus conhecimentos. Ao lado de cada grupo de palavras, escreva V para as palavras variáveis e I para as palavras invariáveis. E a seguir, você vai escrever a classe gramatical a qual essas palavras pertencem. No primeiro grupo, nós temos letra A, belo, alegre e rápido. Na letra B, ai, ui, o, a, oba. E na letra C, dois, seis, onze e dezessete. E aí, muito facinho, não é? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente voltar com as respostas. Então, voltando às nossas respostas, nós podemos ver, a letra A é da classe de palavras variáveis. E que classe é essa? Elas são adjetivos. Na letra B, elas são invariáveis. Que classe é essa? São interjeições. E na letra C, também são invariáveis. E a classe? Numerais. Agora, nós vamos falar das flexões de alguns adverbios e numerais. Algumas palavras, elas admitem flexão como certos adverbios e certos numerais. Alguns adverbios no diminutivo ganham valor de superlativo. Por exemplo, cedo passa a ser cedinho. Perto, pertinho. Longe, longinho. Devagar, devagarinho. E alguns numerais, eles mudam de número, ou seja, do singular para o plural e de gênero, do masculino para o feminino. Por exemplo, primeiro ou primeira passa a ser primeiros ou primeiras. Dois muda de forma para duas, no plural. Milhar muda para milhares, no plural. Milhão para milhões e dezena para dezenas. Agora é sua vez. Vamos testar os seus conhecimentos em relação ao que você aprendeu hoje, tá? Acrescente os adverbios e os numerais adequadamente. Na letra A nós temos Filho, vá ao mercadinho, mas vá bem porque estou com muita pressa. Ontem vi de pássaros sobrevoarem no parque. E, por fim, por favor, me dê doze de ovos. Com a primeira vou fazer um bolo. Com a segunda, omelete. Bem facinho, não é? Um segundinho para responder e a gente volta com as respostas. Vamos responder? Letra A Filho, vá ao mercadinho, mas vá bem rapidinho porque estou com muita pressa. Letra B Então, o que é que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que as palavras estão classificadas em dez classes gramaticais. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, vérbio, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Depois, nós aprendemos que a maioria dessas palavras se flexionam em número, gênero e grau. Depois, nós aprendemos que algumas palavras são variáveis e outras não. Por fim, nós aprendemos que alguns adverbos inumerais podem flexionar-se também. Só que de maneira diferente. Essas são as nossas referências. A nossa aula foi montada com base no Caderno do Futuro para o sexto ano. E até a próxima aula de português para o sexto ano. E até a próxima aula de português para o sexto ano.